Olá, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Foi lançado agora há pouco o projeto Em Frente Brasil. O plano prevê combater a criminalidade em cidades com índices elevados de violência com maior número de homicídios. A lista com as primeiras cidades onde o projeto será implantado já saiu no Diário Oficial. São elas a Nanindeua, no Pará, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. A portaria também instituiu o Gabinete de Governança das Forças-Tarefas, que vai avaliar, direcionar e monitorar as ações que serão coordenadas pelo ministro Sérgio Moro. O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade elevada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes acabam afetando a criminalidade naquele local. Mais um mercado internacional se abriu para a carne bovina brasileira. Desta vez foi a Indonésia. Quando estivemos em maio visitando vários países na Ásia, estivemos na Indonésia e um dos nossos pleitos àquele país foi a abertura do mercado de carne bovina brasileira para aquele país que tem 300 milhões de pessoas. Isso é bom para o nosso PIB, isso é bom para o nosso produtor rural, que tem mais gente comprando carne para exportar, isso é bom para os nossos frigoríficos, que podem continuar dando emprego e gerando talvez mais emprego ainda. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.